Olá amigos da história, estou de volta, conhecido também como o rei da porno chanchada devido ao fato de ter sido um ator popular nas comédias eróticas dos anos 70. Davi Cardoso participou de mais de 40 filmes, tendo atuado também em novelas, fundou sua produtora e produziu diversos filmes. Nas décadas de 70 e 80 ele se consagrou como símbolo sexual. No auge de seu sucesso chegou a possuir até mesmo aviões. Mas o que aconteceu com o rei da porno chanchada? É este o vídeo de hoje. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda. Pega aquele cafezinho e vamos para a história. José Darcy Cardoso nasceu em Maracajú, Mato Grosso do Sul, no dia 9 de abril de 1943. Se consagrou como ator, diretor, roteirista e produtor de cinema. Davi Cardoso tem uma importância histórica, não só por produzir, mas também dirigir, roteirizar e atuar no cinema. Desde jovem, Davi Cardoso interessou-se por cinema. Em 1963, mudou-se para São Paulo e iniciou-se trabalhando como técnico e também ajudante de diretor de produção na Panfilmes, empresa criada por Ramácio Mazzaropi. Foi exatamente num desses filmes, mais precisamente, em O Lamparina de 63, que ele estreou como ator, fazendo uma pequena ponta. Sua estreia oficial aconteceu em 66 no filme Corpo Ardente, de Walter Hugo Iquiori. Davi chegou ao estrelato em 1971 com o filme A Moreninha, baseado no romance humano de Joaquim Manuel de Macedo. Já em 1973, ele fundou a Dakar Produções Cinematográficas, produtora de quase todos os seus filmes subsequentes. Estreou na direção em 77 no filme 19 Mulheres e um Homem. Como ator, Davi Cardoso participou de mais de 40 filmes, além de novelas e peças de teatros. Chegou ao estrelato na década de 70 e, na década de 80, já era considerado pela crítica e pelo público como o rei da pornô-chanchada. Ficou conhecido por atuar, dirigir, produzir e roteirizar clássicos da pornô-chanchada brasileira. Outros trabalhos em novelas foram O Grande Segredo, Cara a Cara, O Homem Proibido, Uma Esperança no Ar, Despedida de Solteiro, Pedra Sob Pedra, Perigosas Perua, Da Cor do Pecado, Carga Pesada e outras novelas. Davi Cardoso também colaborou em peças teatrais, como O Menino do Polegar Verde, de 1973. O ator atuou em 53 obras entre filmes, novelas, séries e produziu 25 trabalhos e dirigiu outros 15, entre curtas e longas, somando ao todo mais de 80 trabalhos. Com uma lista intensa de trabalhos no TV e no cinema, Davi Cardoso, hoje com 79 anos, sendo 55 deles dedicado à carreira de diretor e ator. O espaço físico dedicado ao artista conta com diversos itens que mostram sua trajetória. Há diversos cartazes, fotos, recortes de jornais, revistas, documentos que retratam o seu trabalho. A importância de Davi Cardoso para o cinema do estado vai além de sua imensa filmografia. Em 2015, Davi dirigiu seu último filme, no qual também atua, intitulado Sem Defesa, que trata da redução da maioridade. Apesar da despedida do cinema, Davi pretende continuar fazendo participações, mas afirmou em entrevista ao jornal Extra, dirigir e atuar nunca mais. Davi Cardoso, além de sua contribuição para o cinema, ele vem agora contribuindo para preservar o meio ambiente. Ele é muito ligado às causas ambientais e atualmente ministra palestras pelo país, explicando a importância de preservar a água e toda a natureza. Apesar de ser um homem sério, não perdeu o bom humor com o passar dos anos e sempre tem uma resposta rápida para tudo, como quando alguém pergunta se ele realmente se relacionou com atrizes famosas. Se eu for em uma academia e as pessoas me param para perguntar se eu transei com a Vera Fischer, como era o Mazaropi, se fulano morreu de overdose ou se era gay, eu brinco falando que realmente namorei a Vera Fischer, mas minha última namorada foi a Darcy Gonçalves, então não tem muita vantagem. Finalizo rindo. Atualmente, Davi Cardoso vive no Mato Grosso do Sul com sua família em uma fazenda no Pantanal e segue cuidando do meio ambiente. O ator também é pai dos atores Davi Cardoso Jr. e Talita Cardoso e, assim como filho, já posou para a revista G Magazine em 99, sendo capa de uma das edições deste mesmo ano. Davi Cardoso tem uma importância histórica, não só por dirigir, roteirizar, atuar, mas por estar inserido no cinema nacional. E este foi o vídeo de hoje. E você, lembra de Davi Cardoso? Sabia que ele foi o rei da pornô chanchada? Deixe aí nos comentários, eu quero saber. Tem uma coisa que me incomoda muito nos dias de hoje, quer dizer, de longa data. Eu, desde que me conheço por gente, quando saí do exército, fui soldado de cabo aqui em Campo Grande, que me preocupa. Chama-se com relação ao meio ambiente. A caça criminosa, a pesca predatória, o assoreamento dos rios. E o pior, a água, gente. Nós vamos ficar sem água. Eu vejo amigos, vizinhos, gente de todo o país, por causa de três ou quatro folhas na calçada, funcionária, empregada, com a mangueia tirando aquelas folhinhas. Eu nunca, na minha casa, minha família e eu, jogamos uma gota d'água no ser que saia da máquina de lavar roupa. Vamos cuidar, porque a água é um bem finito. Vai acabar, tem países que já estão comprando água. Eu quero falar muito sobre isso depois. Até o próximo vídeo. Obrigado pela companhia. Estou indo embora, mas você já sabe, não é? Eu voltarei! Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.